Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Tonassi, advogado, escritor, professor aqui do GRAM OAB e vou te dar mais uma dica de direito de trabalho e hoje nós vamos falar de grupo econômico. Qual a ideia do grupo econômico? A ideia é que são várias empresas, cada uma com um contrato social, cada um com uma personalidade de risca própria, mas todas elas com um único controlador. Eu, Rafael Tonassi, sou dono de cinco empresas, essa é a ideia de grupo econômico. Na maioria das vezes, existe uma empresa mãe, que nós chamamos de holding, que é sócia majoritária das empresas menores, mas pode ser também Rafael pessoa física, então pode ser Rafael que é dono de uma holding e a holding é dono de várias empresas pequenas, ou Rafael diretamente dono de várias empresas pequenas. Sempre que eu falo de grupo econômico, eu gosto de dar o exemplo da TV Globo. Fácil de ver, eu adoro o exemplo, para que a gente possa visualizar o que acontece na prática. Pensa que a TV Globo, ela é sócia majoritária do Jornal Globo, ela é sócia majoritária da Globo.com na internet, ela é sócia majoritária da Rádio Globo, ela é sócia majoritária da Globo News, da Sport TV. São várias empresas dentro de um conglomerado, mas se você for ver, todas elas têm um único proprietário, a família do patriarca do antigo Roberto Marinho, fundador de tudo, e são empresas de telecomunicações. A minha pergunta é, você é empregado da Rádio Globo? Foi mandado embora, entrou com uma reclamação trabalhista, a sentença foi procedente. Você pode cobrar o pagamento das verbas das demais empresas do grupo econômico? A resposta é sim. Todas as empresas do grupo econômico respondem pelos empregados de todas. Um por todos e todos por um. D'Artagnan, tá? E essa cobrança é subsidiária ou solidária? Eu posso ir direto no Jornal Globo, mesmo sendo empregado da Rádio Globo? Pode. A responsabilidade é solidária. Todo mundo tá na mesma linha de responsabilidade. Isso está onde, professor? Está no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Quando estudamos empregador, temos que aprender grupo econômico. Então, a Rádio Globo responde pelos empregados do Jornal Globo, que responde pela Globo News, que responde pela Globo.com, que responde todo mundo pela TV Globo. É um emaranhado, uma simbiose, é tudo um único empregador. A doutrina chama isso de empregador único, tá? E aí vem a reforma trabalhista e acrescenta um parágrafo 3º no artigo 2º para esclarecer um detalhe. Dizendo o seguinte, olha, havendo grupo econômico, econômico, a responsabilidade é solidária. Tudo bem. Agora, a configuração de um grupo econômico não é pelo simples fato de Rafael ser dono de três pessoas jurídicas. Eu sou dono de uma agência de carros, eu sou dono de uma casa de festas, e eu sou dono de um curso preparatório para o AB. Não é grupo econômico. Porque o parágrafo 3º do artigo 2º prevê que, para a configuração de um grupo econômico, deve haver uma comunhão de interesses. Deve haver uma atuação em conjunto das empresas. O simples fato de Rafael ser proprietário de três empresas não quer dizer nada. A não ser que Rafael seja proprietário de três empresas e essas empresas atuem em conjunto. TV Globo, Rádio Globo, Jornal Globo, Globo News, são todas empresas de telecomunicações. Aí sim estamos diante de um grupo econômico, tá? Então isso está onde, professor? Qual o artigo da CLT que eu precisava conhecer para acertar essa questão? Se na minha prova caiu uma perguntinha de grupo econômico, você precisa conhecer o artigo 2º, parágrafo 2º e parágrafo 3º da CLT. É ele que explica essa ideia de grupo econômico. Professor, e se eu, jornalista, trabalhar na Rádio Globo, no Jornal Globo e ter uma coluna no Globo.com? Você só ganha um salário, um vínculo de emprego. O fato de você prestar serviços para várias empresas do grupo econômico não configura vários contratos de trabalho. Você não tem três anotações de carteira de trabalho, três recolhimento de previdência, três décimo terceiro, três férias, não. Mesmo prestando serviços como regra geral para várias empresas de um grupo econômico é um único contrato de trabalho, porque aí nós temos uma responsabilidade dual, ativa e passiva. Se as empresas respondem por pagar suas verbas, elas também podem explorar sua mão de obra, tá? Então quando pensar em grupo econômico, pensa em responsabilidade solidária de todas as empresas do grupo, lembrando que só configura o grupo econômico se houver uma comunhão de interesses entre essas empresas. Ok? Gostou dessa dica? Se gostou, compartilha, segue a gente lá, acompanha todas as novidades que o GRAM OAB pode trazer para você e venha conosco. Até a sua aprovação. Tchau, tchau! Tchau!